Olá, eu tô bom Só tôm na médica Tinha de Jesus E eu vou Tinha de Jesus E eu tô aqui Eu tenho tido Por que tô tindo E eu tô aqui E do la, do la, e do la, e do la, do la, e do la, e do la, e do, 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 Obrigado.